Fala rapazinha, tia do Dragon's Kennel Pit, estamos com um perigo ali na frente, temos três perigos, mas o El Toro é um cachorro comportado, o El Toro não hein, o El Toro é um cachorro comportado, tá querendo puxar, rapaziadinho, rolezinho com o El Toro, aqui tem cachorro, lá tem cachorro, Maria Ventina, junto com o papai, aqui ó, atrás de mim, atrás de mim, ó, vem atravessar o papai lá na calçada, vem, Toro, aqui na calçada, vem, rápido filha, então na calçada, estamos aqui fazendo um rolezinho, oi, estamos aqui fazendo um rolezinho com o El Toro, oi, rápido, vem aqui com o papai, rolezinho com o El Toro, com essa o El Toro, dando um rolezinho aqui no campinho, perto da nossa casa, então nós estamos subindo, nós estamos subindo, aí rapaziadinha, só o leão na coleira, véi, o leão na coleira, olha lá o leão na coleira, rapaziada, é o Toro, segura ele aqui na coleira, papai, pode segurar, não, a gente não vai, arruma o tênis, arruma ele, coloca no chão, aí, segura aí, ô Toro, quietinho aí, segura forte, filho, Toro, devagarzinho com a Maria, ah, cachorro bonito, hein, filho, o El Toro é bonito, devagar, Toro, Toro, devagar, segura, filha, segura, Toro, Toro, devagar, isso aí, filha, vai dominando ele, fala para ele, ó, devagar, o Toro, devagarzinho, isso, estamos aqui com o El Toro no rolezinho, se liga aí no próximo vídeo, que a gente vai estar indo para o sítio agora, né, filha, nós vamos para o sítio levar o El Toro, não é isso, nós vamos levar o El Toro, não, filha, deixa o papai filmar ele, rapaziadinha do DPK, Toro, ah, aqui, junto, Toro, isso aí, Maria Valentina na guia do El Toro, obviamente, se o Toro puxar, Toro, Toro, aqui, obviamente, né, rapaziada, se o Toro puxar, tadinho da Maria Valentina, eu mesmo, é difícil segurar ele, um pouquinho mais do El Toro para vocês, olha lá, ah, Samuel, se ele escapar, não tem problema nenhum, Toro, Toro, filha, traz o El Toro aqui, 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 é o Toro, Maria Valentina, traz o Toro aqui, puxa ele aqui, perto do papai, não, aqui, perto de mim, é, perto do papai, Toro, por favor, hein, isso aí, filha, domina ele, aqui, para o papai segurar ele agora, para dar um rolê com ele, Toro, Toro, segura, El Toro, ele quer seguir o pessoal, olha, o pessoal pode ficar com medo, né, deixa eu segurar, o papai segurar ele, vai com o pessoal, fica meio assustado com o El Torito, vamos o Torito de padre, olha lá, tem cachorro andando também para lá, o Toro, rapaziada, o Toro é um cachorro muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, né, mas a reação, né, das outras pessoas, não que vá mudar o que ele é, uma pessoa pode ficar assustada, pode encher o saco, pode falar e tudo mais, né, diferentemente de alguns lugares públicos, que nós já chegamos com ele sem a coleira, é diferente, entendeu, então vamos respeitar aqui esse ambiente, até porque tem pessoas caminhando, outros com outros cachorros, né, então, vamos, não vamos acelerar o coração de ninguém hoje, é, então hoje foi um rolêzinho com o El Toro, ó, vamos aqui no campinho, vai Torito. Rapaziada, Maria Valentina entrou aqui na câmera, câmera de segurança, sei lá o que que ela fez, essa coleira é muito curta, né, para a gente usar como para amarrar ele, vai ficar muito curto para ele, mas então se for um rolêzinho com o El Toro, o El Toro é muito louco, rapaziada, para quem não viu os vídeos dele aí, Maria Valentina, onde é que você vai? Para cá, vamos lá para o sítio? Então eu vou deixar você sozinha, tchau, vem Toro, vamos, aqui com o Toro, bora Torinho, vamos Toro, ah, 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 comei meio de vaca não, vamos lá, vamos lá para o sítio, vamos entrar no carro, vamos lá, bora, bora, bora conhecer o sítio, então vem Fini, vem Nenê, vamos conhecer o sítio, é, o copô do cavalo. Tchau, 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 tchau Uh Yeah Uh